Oi, guria! No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas, as perguntas que vocês mais estão fazendo sobre a gravidez, sobre a gestação. Eu postei semana passada que eu tô grávida, que estamos esperando o terceirinho e surgiu um monte de perguntas, então o vídeo de hoje é pra conversar sobre isso, tá? Acho que a pergunta que mais teve foi como tu descobriu que tava grávida? E assim, como desconfiou, teve sintomas, enjoou, vomitou essas coisas e eu já falei, né, no vídeo aqui, quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações pra te assistir, o vídeo onde eu conto com mais detalhes, o Max participou do vídeo, tá um vídeo bem legal. Eu não tomo pílula, né, eu não tomo anticoncepcional, então eu uso um aplicativo já faz bastante tempo que chama Flow, assim, F-L-O, vou deixar a imagenzinha dele aqui no ladinho da tela. E aí por ali eu acompanhava sempre a minha menstruação, meu ciclo, ovulação, tudo, período fértil, quanto a menstruação ia chegar. Então mesmo que não tenha aquela coisa precisa de quando tu toma pílula, né, para encerrar ali o comprimido, vem a menstruação, tem aquele ciclo, aquele período certinho. Mas eu tinha esse acompanhamento e eu sabia mais ou menos quando eu ficaria menstruada. Não, fiquei. A história da pílula, eu já contei toda ela pra vocês no vídeo onde eu conto que tô grávida. Mas assim, eu tinha certeza que eu não estava grávida. O que me fez começar a desconfiar que eu pudesse estar grávida? Gente, eu sentia muita dor no meu peito, mas não era um incomodozinho, assim, era dor, tipo, encostava, tomando banho, a água pegava, ardia, doia, incomodava no chuveiro, o sabonete passava, incomodava, se eu encostasse a roupa, sentia, tudo incomodava no peito. E aí me acendeu aquela luz, né, isso é um sintoma de gravidez. Tá. Juntando com a menstruação que estava atrasada, com a dor no peito, eu fui pra academia e esse que foi o ponto decisivo pra eu fazer o teste de gravidez. Fui pra academia, tava fazendo a minha esteira e comecei a sentir tontura. Senti uma tontura na esteira, fazendo a academia, eu disse, eu preciso sentar. E fui indo, assim, meio tonta, assim, e sentei, mas quase desmaí na academia, na frente de todo mundo, que vergonha. E aí, saí da academia e fui direto. Cheguei lá na farmácia, comprei o exame, vim correndo pra casa, fiz o teste. Gravei aquele vídeo pra vocês, né, dizendo que eu achava que não tava, enfim, por conta da pílula do dia seguinte, toda aquela história. Estava grave. Mas o que me fez, de fato, desconfiar que eu tava graduada foi só isso. A dor no peito, menstruação atrasada, e o quase desmaio que eu tive na academia, foram essas três coisas. Eu não tive vômito, não tive enjoos, assim, no começo. Agora, tudo começou a ficar enjoada. Mas ali, naqueles primeiros dias, não. Foram esses três sintomas mesmo. Outra pergunta que tem muito aqui, porque eu não filmei, né, eu só contei, a gente já tinha contado pros nossos pais, pras nossas famílias, mas não coloquei a filmagem aqui, até porque eu não filmei, da reação dos nossos pais, né, dos nossos amigos, enfim. E aí surgiu essa pergunta, como que foi contar pras pessoas? É engraçado que tem uma mega diferença. Quando eu conto pros meus amigos, pros meus parentes, pras pessoas próximas a mim, as pessoas perguntam sempre, nossa, mas tu queria ter mais um? Tu tava gravejando? Mesma coisa que aconteceu quando eu falei que tava grávida da Manu. Mesma coisa. Fazem cinco, dez perguntas antes de dar os parabéns, sabe? Às vezes nem dão. A pessoa fica assim, meio, né, e eu entendo, né, porque a pessoa fica mesmo confusa. Enfim, eu tô num namoro recente, há um monte de coisa acontecendo, eu já tenho duas filhas, então as pessoas ficam, mas eu achei muito engraçado isso. Eu e o Maxi, que eu tava conversando sobre, as pessoas da minha família, as pessoas mais chegadas a mim, poucas chegaram de cara dando parabéns. A maioria das pessoas, nossa, mas, ah, tu queria? E agora o que tu vai fazer? Hoje eu vou criar? Vocês querem que eu faça o quê? Que eu aborte meu filho? E aí, os amigos, os parentes, os pais do Maxi, gente, a reação é totalmente diferente. Eles vibram. Eles quase choram. É lindo de ver. O dia que eu fui contar pra minha sogra, ela saiu correndo e pegou roupinha do Maxi bebezinho e veio trazer pra mostrar. E roupinha, ela tem roupinha dela antes, quando ela era bebê, coisa mais linda. As pessoas ficam felizes, aquele sorriso, tu recebe parabéns, recebe abraço. Os amigos todos do Maxi me mandaram mensagem, ligaram. Foi coisa mais linda, assim, de primeiro, né? Porque, de fato, é o primeiro filho dele. Então, eu entendo essa diferença. Mas quando tem mais de um filho, as pessoas estranham. É engraçado, até. A diferença dos amigos e família dele reagindo pros meus amigos e família reagindo, sabe? É bem diferente. E aí, contar pras pessoas, pra mim, foi tranquilo. Porque eu acho que eu fiquei mais nervosa de contar aqui na internet, assim, com medo. Ah, porque as pessoas sempre falam mal e criticam, né? Teve muita gente, meu Deus. Muita gente falando, né, com comentários que eu não deveria ter ficado grávida, que eu deveria ter me cuidado. Gente, eu usei preservativo e ainda tomei pílula do dia seguinte. O que mais que eu podia fazer, né? Pra não engravidar? Eu me cuidei, sempre me cuidei. Tanto que todas as... Eu tenho duas filhas, né? E as minhas filhas, elas foram planejadas. Não foram... Nenhuma aconteceu como agora. Sempre foi muito bem planejada. Sempre quis ter os meus filhos, né? As minhas meninas. Agora aconteceu. E eu entendi, era pra ser nosso, o bebê era pra ser nosso. Ele tá sendo já muito amado. Só peço a Deus que venha com saúde, porque amor é que não vai faltar pra ele. Tá todo mundo muito feliz. Muito feliz com a chegada do nosso neném. E aí teve várias perguntas mais práticas, assim. Tá, o que muda na questão da casa? Que tu tava querendo vender a casa? Tava querendo mudar de cidade? Tu vai continuar com esse propósito? Sim. Ainda estou com a vontade, gente, ainda. Eu e o Max, a gente não mudou nossos planos, tá? A nossa vontade ainda é mudar dessa casa. Mudar pra mais perto do trabalho do Max. O Max trabalha em Porto Alegre. E ontem, gente, ele levou três horas pra vir de Porto Alegre até a Estância Velha, que são 40 quilômetros, tá? E ele levou três horas. Ele sai do trabalho às cinco da tarde, às vezes ele chega em casa às oito da noite. Porque é muito... É muito trânsito. Então a gente tem ainda essa vontade, mas a gente tem mais qualidade de vida. Pra ele poder passar mais tempo com as crianças, poder me ajudar mais, de morar mais perto do trabalho do Max. Ou mudar... Como o Max, ele é engenheiro, né? Trabalha nessa área da construção civil. Tem algumas cidades no Brasil, por exemplo, Itajaí, Santa Catarina, Balneário, Camboriú, que a construção civil impera, né? Reina. Então a gente também cogita esses outros lugares. A casa ainda está à venda. Vai continuar à venda. Só que ainda, algumas pessoas já vieram visitar, mas nenhuma, assim, deu aquela intenção real de que vai comprar, sabe? Então a gente ainda está nesse processo. Outra pergunta que vocês me fizeram, eu acho que até já respondi na pergunta anterior, né? Tá? Mas agora, vocês estão morando juntos? Não estão morando juntos? Como é que vocês estão fazendo? Cada um tem a sua casa? Estamos morando juntos. O Max já veio pra cá. O Max tinha um apartamento em Porto Alegre, que ele já deixou e está aqui com a gente. E agora a gente é família, né? Ainda não casamos lá no civil, não casamos no papel, mas somos casados, gente, né? Família. E sim, então, moramos juntos, somos uma família grande agora. O Max já está agilizando as coisas lá do apartamento dele. E a gente está aqui morando juntos todos na minha casa. Por quê? O Max tinha esse apartamento, mas ele era menor, né? Do que aqui. Não tinha muito espaço pras crianças, enfim. Então a gente preferiu, optou por ficar aqui, aonde que eu moro. Tá? E aí, o que vai mudar na casa? Caso o neném chegue, a gente ainda esteja morando aqui. As meninas, elas já vêm pedindo há um tempo. A Carol, principalmente a Manu, não. Pra separar os quartos. Eu estou relutando um pouquinho, porque a Manu ainda ama dormir no mesmo quarto que a Carol. Ela ama. Só que a Carol está ficando adolescente, né? Esse ano ela faz 11 anos. E ela não quer mais ficar só dormir, dividir quarto, assim, sabe? Não que ela não queira, ela está brigando com isso. Mas, às vezes, ela pede pra ter um quarto só pra ela. Um quarto mais de mocinha, sabe? Não tão infantil. E eu já queria trocar a Manu de quarto, né? Porque a gente tem um terceiro quarto aqui em casa sobrando. É onde está o meu guarda-roupa. Deixa eu mostrar aqui alguns vídeos. E aí, caso a gente chegue ali no sexto, sétimo mês, né? De gravidez e ainda não tenha sido vendida a casa. A gente vai pegar esse quarto e fazer um quarto pro bebê e pra Manu. Então, a Cacá vai ficar no quarto dela, né? No quarto dela, que a gente vai ficar no quarto dela sozinha. A gente vai dar uma adaptada nos móveis, nas coisas, na marcenaria. E aí, a Manuzinha vai dividir o quarto com o bebê. Porque a Manu ainda não está pronta pra dormir sozinha. E como ela tem cinco anos, eu acho que vai ser legal. Eu consigo fazer um quarto mais infantil, assim, tendo as coisas de bebê. Mas também com a carinha da Manu. Então, se a gente chegar ali no sexto, sétimo mês de gravidez e eu ainda não tiver conseguido vender casa, não tivermos feito a mudança, a gente vai decorar o terceiro quarto aqui que a gente tem pra Manu e pro bebê. Outra pergunta que eu recebi bastante é sobre o carro. Se a gente vai comprar um outro carro, um carro maior, né? Um carro... E não, gente. Não está nos planos trocar de carro. O meu carro eu tenho há menos de um ano. Ele não é um carro muito grande. Não é também um carro de sete lugares. Não é. Mas nesse momento, eu não estava nos planos. A gente não tinha esse planejamento. Eu não tinha esse planejamento de trocar de carro. Então, eu não vou trocar. A gente vai se adaptar. A gente vai ficar com o carro que eu tenho. Sem fazer... A não ser que a gente consiga morar numa cidade próxima do trabalho do Max. E aí, a gente vende um dos carros. E aí, consegue comprar um carro maior de sete lugares. Um carro pra família inteira. Deem um carro só. Mas enquanto a gente precisar ter dois carros, vou continuar com o meu. O Max vai continuar com o dele. Um lado bom e positivo, assim, que vai ajudar nessa questão, é que a Kaká já não usa mais o booster. A Manu não usa mais cadeirinha. Ela usa só o booster, né? Só aquela elevação de assento. Então, vai ser... Não vai ser três cadeirinhas no carro. Vai ser só um booster e um bebê conforto, né? A cadeirinha do bebê. Não sei como que vai ficar a dinâmica ali. Eu sei que as mulheres gostam do espaço, né? Quando a gente viaja, assim, vai pra um pouquinho mais longe. Elas gostam de dormir no carro, enfim. É mais confortável, né? Ficar na cadeirinha. Elas acabam sempre dormindo no carro nas viagens mais longas, assim. Que a gente vai pra casa dos meus sogros, que é em Santa Maria. Ou pra praia. Mas, nesse momento, a nossa ideia, nesse momento, a gente já bateu um martelo nisso. A não ser que apareça, assim, um presente de Deus, uma proposta irresistível, alguma coisa assim, sabe? Mas, nesse momento, a nossa decisão é não vamos trocar de carro. Aí, também teve uma pergunta que foi sobre o nosso casamento. Que eu comentei em alguns vídeos aqui, que a gente tava planejando se casar. Nosso casamento, enfim. Se ainda ia acontecer, se ainda ia rolar, né? O casamento. E sim, a gente ainda pretende se casar. A gente ainda pretende oficializar, ter uma cerimônia, uma festa, com uns amigos próximos. A gente pretende, sim, fazer isso. Mas, como a gente tava planejando pra novembro, agora de 2024, a gente vai jogar pro início do ano que vem. 2025. Porque novembro, gente, pensa, o neném vai nascer em outubro. Novembro, o neném vai ser recém-nascido, vai ter um mês. Meu corpo vai estar todo estranho. Eu não vou estar me sentindo bonita, não vou me gostar nas fotos, né? E o que fica de um casamento, de uma celebração de casamento, é mais as fotos, os vídeos, as coisas pra te relembrar depois, né? Então, eu vou esperar eu estar um pouquinho melhor, recuperado, o bebê estar um pouquinho maiorzinho. E ali, talvez, em fevereiro, março, a gente faça aí o nosso casamento, tá? Mas eu vou compartilhando com vocês aqui tudo. Vai ter chá revelação? Nossa, essa pergunta eu se perguntando todo dia. E sim, vai ter chá revelação. Eu sempre falava, né? Eu cuspi pra cima, assim. Porque eu achava, assim, que era a coisa mais desnecessária do mundo pra deixar a revelação. Eu não fiz pras meninas. Mas, agora que eu tô grávida, eu acho que é uma necessidade básica fazer o chá revelação. Então, não sei se vou fazer o tamanho que vai ser, como que vai ser, onde vai ser, mas eu vou fazer. Na verdade, eu tô com três lugares já. Eu falei lá no Insta, eu queria fazer o chá revelação. E aí, se alguém me indicava algum lugar aqui por perto da região. E aí, eu acho que as pessoas começaram a mandar meu perfil pra sítios e chácaras. E alguns já vieram falar comigo, já entraram em contato pra fazer parceria, pra eu divulgar, né? Então, eu acredito que vai ser num sítio bem bonito, num lugar bem legal. Vou separei alguns pra ver. Semana que vem já vou dar uma olhada. Mas, eu acredito que agora, no comecinho de março. Acho que depois passando o aniversário da Manu. Manu faz aniversário dia 14 de março. Então, depois do aniversário da Manu, a gente vai fazer o chá revelação. Eu vou entrar na semana que dá pra fazer já o exame de sexagem fetal. Semana que vem, eu entro na oitava semana. E a partir da oitava semana, eu entro domingo agora. A partir da oitava semana, já dá pra fazer o exame de sexagem fetal. Então, eu pretendo fazer ele na, acho que na nona semana, que vai dar comecinho do mês de março. E aí, já organizar o chá revelação. Pretendo fazer mais intimista, famílias, tipo, pais. Meus pais, pais do Maxi, os nossos amigos mais próximos, assim. Umas 20 pessoas, algo pequeno. Mas, eu acho que tem que fazer. Eu quero fazer. Ai, que toco. Eu acho muito fofo o chá revelação, gente. Quero fazer. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês, né? É isso, gente. Você mãe de três... Eu sou a neta aqui, já, o neném. Mãe de três filhos. Três crianças. E no começo foi um susto. Porque toda gravidez que não é planejada, né? Às vezes até é planejada. Dá uma assustada quando tu vê ali o positivo. Mas a gravidez não planejada, ela assusta, né? Ela te deixa, assim, meio que sem reação. Não sabe muito o que fazer. Fiquei bem assustada, confesso pra vocês. Os primeiros dias eu levei aí alguns dias pra assimilar tudo. Pra entender tudo que tava acontecendo. A grandeza, né? Dessa novidade. Agora eu tô realizada. Sabe? Eu tô tão feliz. Que parece que é algo, assim... Que eu tava sonhando tanto. O sentimento é que... Como se eu estivesse esperando por isso a minha vida inteira. Eu não sei explicar. Mas eu tô muito feliz. Muito feliz. De verdade. E mais uma pergunta que eu já ia esquecendo de comentar. É se ia ter diário da gravidez por aqui. Se eu ia abordar mais esse assunto por aqui. E sim, gente, tá? Vou gravar diário da gravidez. Vou fazer diário da gravidez. Quero compartilhar cada momento aqui. Porque é uma delícia. Eu fiz diário da gestação da Manu. Aí eu volto, assisto os vídeos. Ah, é tão legal isso. É uma memória gostosa. Então eu quero deixar registrado aqui também a gravidez do baby. A gente não sabe se é um menino ou menina. Mas a gente tá muito feliz. Não tenho palpite. Não tô muito neutra, assim. Das meninas, as duas vezes eu achei que era menino. E super errei, né? Então, não sei. Não sei mesmo, assim. Se é menino ou menina. Tô zero palpites. Mas é isso. Preparem-se aí pra vários vídeos de gestação. Se tu gosta desse assunto. Maternidade, gestação. Vai ter muita coisa por aqui. Tá? Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.